Sem chance, nunca, jamais. A gente tem tantas maneiras diferentes de expressar essa ideia em português, mas como que a gente faz isso no inglês? Como é que fica? Eu te ensino no vídeo de hoje. Hey, gêmeas e gêmeas! Aqui é a Gi e eu e minha irmã Bianca, somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E antes da gente ir pro assunto do vídeo, já deixa o seu like aqui, aproveita pra se inscrever no canal e receber todos os nossos vídeos. Muito bem, quem aí nunca se deparou com uma situação onde a sua primeira reação foi falar sem chance? Às vezes alguém te ofereceu alguma coisa pra comer ou te pediu alguma coisa doida, sei lá. Pra mim, foi o meu marido que recentemente, gente, disse que queria saltar de alza delta e ele me chamou pra ir junto. Eu não sei vocês, mas eu morro de medo de altura, então quando ele me perguntou, a primeira coisa que eu falei foi mas nem que me pagassem, sem chance disso acontecer. Quando foi a última vez que você se deparou com uma situação dessas? Conta pra mim aqui nos comentários. Bom, eu vou te ensinar a reagir assim em inglês e existem algumas maneiras diferentes de falar isso, algumas variações dessa expressão, inclusive algumas são bem engraçadas, então vou te ensinar cinco. E a primeira é no way. Sim, o primeiro jeito é talvez o mais comum, que é falar de jeito nenhum. No way. Se você quiser soar ainda mais nativo, você pode colocar um José no final. No way, José. Eles falam assim porque a rima fica engraçada. Em inglês, a pronúncia de José é José. Então rima com way, daí eles falam desse jeito. Do you want to go skydiving with me? No way, José. No way. Quer saudade de paraquedas comigo? Nem pensar de jeito nenhum. O segundo jeito, gente, é falando fat chance. Essa aqui eu acho um pouquinho contra intuitiva, porque a tradução de fat chance é chance gorda, né? Que ao meu entender dá a impressão de que existe uma chance grande, uma chance maior. Só que o significado é exatamente o contrário. Quando a gente fala fat chance, a gente comunica que existe pouca ou nenhuma probabilidade daquilo que a gente está falando acontecer. Por exemplo, Do you think our team is going to win the game? Fat chance. Você acha que o nosso time vai ganhar o jogo? Ih, sem chance. Acho que não. Terceira expressão é not by a long shot. Então, o terceiro jeito de falar sem chance em inglês é dizer not by a long shot. E não se apegue à tradução, que significa não por um tiro distante. Originada em algum momento no final dos anos 1700, a frase se refere à probabilidade de acertar um alvo que está muito longe. Em outras palavras, é muito difícil acertar um alvo que está longe de você. A probabilidade é pequena. E daí que surgiu essa expressão em inglês. Do you think he's a good businessman? Not by a long shot. Você acha que ele é um bom empresário? Ih, de jeito nenhum. Sem chance. Olha só, a nossa quarta expressão pode ser traduzida ao pé da letra, tá? Not in a million years. É a expressão que significa nem em um milhão de anos. Ou seja, pode passar um milhão de anos e mesmo assim você não vai mudar de ideia. Não existe a possibilidade daquilo acontecer. Pensa nessa frase. Would you ever eat a spider? Not in a million years. Você comeria uma aranha? Nem em um milhão de anos. A quinta expressão é out of the question. Por último, a gente tem uma expressão bem comum. Eu acho que de todas essas que eu ensinei, essa talvez seja a mais formal. Dizer out of the question é dizer fora de questão. Você vai ver essa expressão sendo usada como uma resposta a algo que alguém sugeriu. Como tem sido os outros exemplos que a gente viu aqui. Mas às vezes ela também vai aparecer no meio de uma frase. Vou te mostrar. Could you lend me a hundred dollars? Out of the question. Você poderia me emprestar cem dólares fora de questão? Sem chance, cara. Aqui a expressão está sendo usada em resposta a uma pergunta feita por alguém. Agora vamos ver um exemplo dessa expressão sendo usada em uma frase. Traveling abroad is out of the question due to COVID-19 pandemic. Viajar para o exterior está fora de questão devido à pandemia do COVID-19. Fez sentido? Você conseguiu perceber? E aí, qual dessas cinco expressões que eu ensinei hoje você mais gostou? A gente te ensina sempre várias expressões, gente. Formais, engraçadas, até as bizarras. Então não deixe de acompanhar os vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e deixa o like, tá bom? Também aproveita para seguir a gente na página arroba gêmeas do inglês. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care!